Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal estamos de volta com Death Park 2 Pessoal, conseguimos ligar os registros aqui no esgoto e agora, gente, eu adoro essas conquistas É cada nome, hora de lavar a calcinha, tô falando? Eles foram muito criativos nessas conquistas aqui Que isso? Ah, que ótimo, que maravilha Ai, gente, e agora? Como é que eu vou saber pra onde é que eu tenho que ir? Mas não pode ser pior do que aquela experiência lá, não O problema é que agora pra tudo quanto é quanto que eu for, deve ter um monstrinho no meio do caminho Ai, pois é Ah, saiu Que bom Aqui não é Eu não sei pra onde é que eu tenho que ir Muito provavelmente eu tenho que ir É muito profundo aí Tá, não dá pra vir pra cá Deixa eu já subir uma... Ó, essa aqui eu tenho mais balas Aí Tá 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 Então Ui Gente É pra cá? Consegui chegar? Eu voltei? Eu voltei? Eu voltei pro mesmo lugar? É isso mesmo? Não, voltei pro mesmo lugar não Ai, que bom, dá pra salvar Apesar de se... Uai Caraca Se tem uma coisa que eu aprendi desse jogo aqui Gente, eu fico muito tensa É que ele salva automaticamente Fiquei tão felizinha Gente, eu gosto da metralhadora Cadê a metralhadora? Eu só preciso... Opa É tu mesmo? Não, eu gosto dessa aqui Tá com pouca bala, mas eu gosto dessa aqui mesmo Pessoal, o que que eu tenho que fazer mesmo? 1991 1991 Isso? É Vá até a entrada da base militar para encontrar a chave do parque Se eu conseguir Ah, é aqui, ó Pressione 7 Olha que ótimo Pressione 7 Duas etapas para a direita Pressione Duas etapas para cima Pressione Duas etapas para a esquerda Pressione Desça Pressione Foi? Foi, né? Uau Mais um capítulo Vamos lá Base militar Pessoal Aí só vai ficar faltando o parque da morte, ó Ai meu Deus Vamos lá Encontre a chave para o portão do parque na base militar opcional Encontre uma maneira de salvar a cidade Como assim? Aqui vai ter monstros também? Muito provavelmente, né? Que que é isso aqui no chão? A porta aqui Eita, a porta abre É só É só chegar perto que ela abre Olha lá Já não sei nem de onde eu vim Peraí Olha lá Que nervoso E aqui Ui Essa porta é engraçada Peraí Nesse pingarda Isso aqui é alguma coisa? Não Uou Ai Deus do céu amado Que que eu faço? Sai correndo, atiro Eu não sei Ai caramba Já saia atirando Mas foi sem querer Só quando você nem sabe o que que você faz Tá verde Salva Salva Claro que eu quero salvar Aqui tá verde O outro lá tá vermelho Olha lá O que que é isso aqui, meu pai do céu? Sala A Bloco C O que que eu faço aqui? Como assim? O que que eu faço aqui? Mas eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Não, né? Acho que não Sabe o que eu não sei? Eu não entendi É, aqui não vai abrir Será que eu tenho que ir em outra sala? Se eu tenho que fazer alguma coisa aqui eu não entendi Tem que apertar algum botão? Não, esse botão aqui já tá aceso Não, pessoal Eu não Não tenho a mínima ideia Eu tô achando que eu vou ter que voltar Mas com aquele bichão solto Aaaaaaaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai wallet Não 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 Eu preciso de mais um negócio aqui Pera aí Peraí, muita calma nessa hora. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô num cagaço nível muito hard. Será que ele vai embora ou ele vai ficar rodando ali? Eu até quero atirar nele, mas eu queria que ele me desse espaço. Ah, ele tá indo. Aqui. Vem, bichão. Cadê tu, bichão? Anda, anda pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Mas eu acho que já até dá, não dá não? Dá, ó. Ah, pessoal, eu consegui matar ele. Ufa. E aí, tem algum lugar que eu não fui? Eu preciso ligar alguma coisa? Então, pessoal. Opa. Ah, é porque tem que ligar primeiro aquele. Aí abriu... Ah, fechou uma sala, mas abriu outra. Não é isso? Tipo, fechou essa, mas abriu essa. Beleza. Beleza, ó. Conquista desbloqueada. Qual que vai ser? Esteve em toda parte. Tá bom. Vamos lá. Vamos abrir aqui a outra agora. Caramba, pessoal. Fui atrás do bichão. E acho que eu nem precisava ter ido atrás do bichão. Peguei o módulo de desbloqueio do portão do parque. Pessoal, tá ficando interessante. Ui. O que é isso aqui? Rifle multidimensional amostra experimental. Use com cuidado. Funciona em todas as dimensões. Alcanço de tiro ilimitado. Raio de danos de 5 metros. Tiros. Gente. Tiro ilimitado. Tem noção disso? Esqueci alguma coisa? Não, né? Não. Tudo numa boa, né? Ih. Achei que o barulho é aqui. O barulho é lá do outro lado. Ai, Deus. Ou é aqui? Não. É lá do outro lado mesmo. Gente. Ai, não sei onde é não, mas tá me dando a mó agonia isso. Gente, de onde é que tá vindo esse barulho que parece que é aqui do meu lado? Tem um bilhete aqui, hein? Projeto Dreamcatcher 2.0. Dia 19. Ontem, John e Mary testaram sua invenção para ampliar os efeitos dos padrões de medo. Acabou sendo um desastre. As amostras começaram a matar pessoas durante o sono. E depois disso, aparentemente, ganharam a capacidade de passar da dimensão dos sonhos para o nosso mundo. Centenas de residentes já morreram. A evacuação foi anunciada. Nossa última chance é o projeto Dome 12. Deus, espero que eles consigam. Eu também espero. Gente. Ah, aqui, ó. É ali do outro lado que ele tá. O que é isso aqui? O que é aquilo dali? É o código da porta? Gente, eu não sei se eu entendi, não. Tá. Eu não sei se eu entendi, não. Definitivamente, eu não entendi. Qual que é o código da porta? Se o código é esse aqui, eu tô lascada pra entender isso. Ai, Deus. Dá pra tirar aqui, não dá? Gente, com um tiro, ele morreu. Vocês têm noção disso? Com um tiro. Um tirinho, ele morreu. Ah, que eu tô voltando? Não, né? Eu ainda tô na base militar, não é isso? Eu voltei pra cidade? Eu voltei pra cidade? Deu ruim. Eu não quero voltar pra cidade, não. Ah, não. Eu tenho mesmo que ir, ó. Vá pra Death Park pra salvar a sua irmã. Uai! Ai! Ui! Pera aí. Tá, mas é aquela porta lá. Não, gente. Eu não posso ir. Eu não vou dormir em paz se eu não abrir aquela porta lá. O código tá ali. Eu só, obviamente, que eu não entendi. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um, U pra baixo. C2. C2. Caraca, gente. Não sei não. O código. Sei lá, gente. Ó. O C é 1 mais 2, 3. É isso? O C é o 3. Aqui tem que dar 3. Então, P é 5. Então, é 3, 5. 3, 5. Então, é 3, 5, 4? Caraca, era isso mesmo, pessoal. Sério que era isso mesmo? Era. Então, pessoal. Porque aqui, ó. É 4 mais 1, tinha que ser 5, né? Então, é isso aí. Gente, eu achei que eu ia levar um ano. Mas até que não. Mas o que tem aqui dentro? Peguei as baterias da torre de proteção. Três peças. Ah, pessoal. Era isso que eu precisava pegar. Ainda bem que eu voltei. Agora, não tem jeito. Eu tenho que ir lá. Entendi. Agora, eu tenho que ir voltar para o parque. Ó, cheguei. Cheguei, Death Park. E aí? Encontra sua irmã no parque. Ah, eu já tinha pego. Meu Deus do céu. Mais um capítulo. Vamos lá. Eita, pessoal. Parque da Morte. Estamos no último capítulo. Não sei se é exatamente o final, mas o que é o último... Eita, foi sem querer. Juro que eu apertei sem querer. Pessoal, é o início do jogo mesmo, né? Do primeiro, do 1. Eita, não consegui pegar. Que lugar familiar. Sim, é o mesmo do primeiro. Tem que pegar aqui o ticket. Comprar o ingresso para a atração. Ô, trem. Mas e aí? O que eu tenho que... Eu tenho que encontrar a minha irmã, não é isso? Mãe, o bicho tá ali! Calma. Tá calma nessa hora. Porque olha só que legal essa arma aqui, ó. É maravilhosa essa arma aqui. Ele nem viu da onde viu. Só tem um problema. Ela leva um tempo para carregar. Olha lá. Agora eu quero saber onde é que tá a minha irmã. É, né? Se mandou procurar, a gente procura, não é isso? Agora, se tem um ingresso para o trem, eu imagino que tem gente... Caraca! Caraca! Mó bichão grandão ali. Ó, o trem é aqui. Que... Meu Deus! Ai, que susto. Pelo barulho. Eu falei, pronto, né? Ó isso. Vai liberar o trem. O trem já tá consertado? Será? Não, quebrou de novo. Não, tá consertado, pessoal. Tem continuação aqui. O que é isso aqui? Ah, tá. Eita, pessoal. Parece o primeiro. Mas, porém, diferente, né? E aí, o que será que vai ter aqui? Fim da linha. Então, não era aqui. Será que tá no cinema? Vamos lá no cinema. Pode estar em tanto lugar, né? Aqui, né? Aqui é o cinema? Eu escutei o maior barulhão. Uai! Então, pessoal. Não tem mais cinema ali. Qual é a conquista? Melhor que bale. Pessoal, a criatividade dessa pessoa me encanta. Que fez os nomes dessas conquistas alcançadas. Save game. Vamos salvar. Vamos. Maravilha. Tá salvo. Salvo save game. O que é isso aqui? Dá pra mexer nisso aqui? Ah, pessoal. Mas não é só isso. Tem mais alguma coisa. O que é? Tem alguma coisa pra fazer aqui? Não, né? Ah, tem bem um negócio aqui, ó. O que eu tô achando estranho é esse. Será que tem? Porque são três peças. Será que tem outros desse aqui? Ai! Ui! Eu não sei. Definitivamente, eu não sei. Eu tô dando volta no mesmo lugar. Encontra sua irmã. Ative torres de defesa na cidade. Como que eu ativo as torres de defesa? A única coisa, pessoal, que eu tô assim, bem confusa. É em relação àquelas peças lá. Porque, olha só o que tá falando aqui. Ative torres de defesa na cidade. Eu achei um negócio ali. Mas eu não sei que negócio é aquele. Pessoal, eu resolvi vir olhar aqui de novo. Por quê? Ah, aqui, ó. Eu não vim pra cá, ó. É porque eu não tô nem sabendo mais onde ir. Bom, pelo menos eu já encontrei um lugar diferente aqui, ó. Engrenagens recolhidas. Eita caramba. Eis que surge a bexiga. Eu tenho que apertar isso aqui? Eu não entendi. O que que tem pra cá? Nada. Tá fechado. Eu só não entendi se eu tinha que ter apertado aquilo ou não. Tem alguma coisa aqui? Não, então vamos pra lá. Momentos de tensão. Muita tensão. Eita, e aí? Pessoal, olha o tamanho do palhaço. Ficou ainda melhor do que eu pensava. Você deu partida no trem. O que significa que você mesmo matará sua irmã. Orgulhoso de você, cachorrinho. Vamos aproveitar esse momento com calma. O trem já está perto. Ha, ha, ha. Gente, a irmã dele tá ali. E a gente tem que desviar o trem. Aqui, ó. Então. É isso? Não, é aqui. É aqui. É isso? Parece que tudo correto. Agora preciso mover aqui. Vem, vem, vem. E aí? Deu certo? Deu certo? Melhor irmão de todos. Então, ou seja, eu consegui, né? Desviou, pessoal. Como você ousa, cachorrinho. Agora não posso entrar no seu mundo. Mas você ainda não vai ver sua irmã. Não vou deixar você sair vivo. Como assim, pessoal? Como assim? O que ele vai fazer? Eu tô com a minha arma? Eu tenho que estar com a minha arma. Se eu tiver com a minha arma, tá tudo certo. O que é isso? Derrote o palhaço. Como é que eu derroto o palhaço? Ah, tá. Gente, eu andei. Gente, vambora. É desse jeito aí. Vamos lá. Cadê ele? Ih, gente. Dá uma travada bonita aqui, hein? Ai! Ai! Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente. Socorro. Não! Ah! Gente, é muito difícil desse jeito. Vamos lá. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Peraí. Peraí. Agora eu tenho que acertar nele. Peraí. O que é isso? Tira! Gente, que nervoso. Vai, 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 vai. Atira, atira. Gente, eu vou ter que sobreviver àquilo de novo. Vou, né? Ai, gente. Ai, os bichão vêm atrás de mim, não é isso? É, né? Aí. Meu Deus do céu, pessoal. Olha o bichão ali. Olha o bichão, olha o bichão, olha o bichão. O bichão é difícil. Bichão é tenso. Uai! Caraca, tá vindo mais bichos ainda. E eu tenho que acertar o palhaço. E tem bicho atrás de mim ainda. Olha lá. Tá, agora eu posso só atirar nele. Peraí. Muita calma nessa hora. Acho que só mais... Mais um ou dois? Ai, Deus. Vamos lá. Uou! Eu consegui! E aí? Meu Deus, que nervoso. Charlie e Lily escaparam da cidade. Chegaram à fronteira da zona de evacuação. Gente, olha a Lily aqui. As torres de proteção não foram ativadas. O que levou os militares um mês para impedir a invasão. Mais de um terço da população da cidade morreu. E Charlie e Lily não conseguiam esquecer esse pesadelo. Gente, eu não soube como ativar. Essas torres de proteção. Ó. É um final médio. Entendeu? Um final médio. Parabéns. Esperamos que você goste do nosso terceiro jogo. Eu adorei, pessoal. Só faltou ativar as torres de proteção. Mas eu admito que eu não entendi. Onde é que estavam essas torres de proteção? Porque eu achei um painel para ativar. Mas eu não achei os outros. Bom, pessoal. Chegamos ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, pessoal. Muito obrigada por todo o apoio de vocês. Até o próximo vídeo e... Tchau, galera. Tchau. Tchau. Fui. Tchau.